E aí galera, eu sou o Bruno da Social Arts e nesse vídeo a gente vai começar a fazer uma série voltada mais para desenvolvimento pessoal espero que vocês curtam Bom, nesse primeiro vídeo eu quero te fazer uma pergunta você quer ter uma vida interessante e saudável? ser rico, famoso, bem sucedido? e óbvio, principalmente, ser feliz? e aí eu te faço outra pergunta qual a forma mais rápida de você aprender tudo o que você precisa para chegar lá? bom, e se durante os últimos 10 anos você tivesse lido um livro por semana o que seria diferente na sua vida hoje? bom, vamos fazer as contas aqui 4 livros em um mês mais ou menos 50 livros por ano e praticamente 500 livros em 10 anos imagina só ter o conhecimento desses 500 livros e poder aplicar isso na sua vida hoje você seria quase um gênio certamente a sua vida ia estar muito diferente e você já seria uma pessoa muito bem sucedida o que você acha que as pessoas de sucesso têm em comum? elas leem muito agora imagina se você pudesse conviver ao lado das pessoas mais brilhantes do mundo por um tempo imagina só se você pudesse passar um tempo ao lado de pessoas como Steve Jobs Einstein, Mandela ou Arnold Schwarzenegger, Dalai Lama ou de repente o Michael Jordan certamente você acabaria absorvendo muita coisa do comportamento e das atitudes dessas pessoas e a sua vida seria muito diferente agora o problema é o seguinte grande parte dessas pessoas ou já morreu ou tá ocupada demais pra passar um dia com você só que eu tenho uma ótima notícia pra você você não precisa exatamente passar um tempo ao lado dessas pessoas pra aprender com elas você simplesmente pode ler um livro escrito por elas ou até mesmo a biografia pessoal delas mas aí você vai me dizer aí Bruno, eu sou ocupado demais, cara eu não tenho tempo pra ficar lendo sobre a vida dos outros ler sobre historinha olha só, durante o nosso dia a gente normalmente perde um puta tempo indo e voltando do trabalho seja dentro do seu próprio carro ou num transporte coletivo e esse tempo certamente podia ser melhor aproveitado se você vai pro trabalho ou pra faculdade dirigindo, por exemplo você pode, enquanto você tá dirigindo ouvir um audiobook ou se você normalmente usa transporte coletivo ônibus, metrô você pode levar um livro ou você também pode ficar ouvindo um audiobook ou você pode até usar um leitor de livro digital ou você pode até separar meia hora no final do seu dia pra relaxar um pouco e ler antes de dormir ou se pra você não for problema acordar 20 minutos meia horinha mais cedo você pode usar esse tempo pra ler um livro cara, você não tá entendendo o hábito da leitura é um hábito que certamente vai mudar a sua vida e se eu te perguntasse, meu amigo você teria vontade de passar uma hora por dia sendo ensinado pelos maiores bilionários os maiores cientistas as mentes mais brilhantes do mundo qual seria a sua resposta? e isso é exatamente o que um livro faz ele te dá acesso direto às ideias e às mentalidades de pessoas que dificilmente você poderia conhecer na vida real sucesso é uma coisa que você pode absorver por convívio uma coisa assim, tipo osmose você já deve ter ouvido falar naquela história que se você mudar as 5 pessoas com quem você passa a maior parte do seu tempo a sua vida vai mudar drasticamente livros são a forma mais fácil e mais rápida de passar um tempo ao lado de mentores de alta performance dessa forma, você pode otimizar a sua curva de aprendizado anos-luz o que talvez você levaria 10 anos pra aprender sozinho você pode aprender em um ano ler é o hábito dos bilionários e das pessoas de sucesso lembre-se disso agora uma coisa muito importante sempre que você aprender algo é óbvio que você deve procurar colocar isso em prática na sua vida e no final das contas é isso ler é um hábito que torna a sua vida muito melhor agora não se prenda a um determinado assunto procure ler sobre várias áreas do seu interesse procure ler sobre saúde, atividade física, nutrição ou business, alguma coisa sobre a sua carreira investimento, finança, dinâmica social livros espirituais ou que falem sobre algum propósito maior na vida livros de arte, os clássicos também e principalmente biografias todo dia você tem oportunidade de aprender algo novo e qualquer que seja o seu sonho você vai precisar de muito conhecimento pra chegar lá então eu proponho a você fazer esse teste leia de meia hora a uma hora por dia durante 30 dias e vê só se a sua vida não vai começar a melhorar e mesmo que você não obtenha um sucesso mais prático de qualquer jeito você vai se tornar uma pessoa mais culta isso vai fazer de você e das suas conversas mais interessantes e também vai aumentar o seu magnetismo pessoal bom galera, a primeira dica sobre desenvolvimento pessoal foi essa eu espero que vocês tenham curtido o vídeo se vocês gostaram, dá like aqui embaixo pode comentar, compartilhe com seus amigos e até a próxima!